Música 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 TVS Canal 4 São Paulo Uma emissora do sistema brasileiro de televisão Via satélite para todo o Brasil Música 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 Domingo Meu lançamento SBT RG Já nas lojas Música Quem procura achar O que quiser é só vir Do SBT Aqui Música 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 Quem procura achar O que quiser é só vir Do SBT Aqui Música Nós somos a TVS Canal 4 São Paulo, ZYB 855, sábado 29 de janeiro de 1983. Nós somos a TVS Canal 4 São Paulo, ZYB 855, uma das 43 emissoras do sistema brasileiro de televisão, domingo 8 de novembro de 1987. Nós somos a TVS Canal 4 São Paulo, ZYB 855, uma das 48 emissoras do sistema brasileiro de televisão, terça, 23 de maio de 1989. Somos a TVS Canal 4 São Paulo, ZYB 855, uma das 49 emissoras do sistema brasileiro de televisão, segunda, 25 de dezembro de 1989. Feliz Natal! ZYB 855, uma das 49 emissoras do sistema brasileiro de televisão, domingo 31 de dezembro de 1989. Falta um dia para o ano novo. Nós somos a TVS Canal 4 São Paulo, ZYB 855, uma das 49 emissoras do sistema brasileiro de televisão, terça, 9 de janeiro de 1990. Nós somos o SBT Canal 4 São Paulo, ZYB 855, terça, 13 de novembro de 1990. TVS Canal 4 São Paulo, ZYB 855, uma das 49 emissoras do sistema brasileiro de televisão, terça, 13 de dezembro de 1990. Faltam três dias para o novo... Nós somos o SBT Canal 4 São Paulo, ZYB 855, sábado, 16 de fevereiro de 1991. A partir deste momento, as 43 emissoras que compõem o sistema brasileiro de televisão, encerram suas transmissões de hoje. Voltamos logo mais com nossa programação. A partir deste momento, as 44 emissoras que compõem o sistema brasileiro de televisão, encerram sua programação de hoje. Voltamos logo mais. Boa noite. A partir deste momento, as 44 emissoras que compõem o sistema brasileiro de televisão, encerram sua programação de hoje. Voltamos logo mais. Boa noite. A partir deste momento, as 44 emissoras do SBT encerram suas transmissões de hoje. Boa noite. A partir deste momento, as 44 emissoras do SBT dão início às suas transmissões de hoje. Boa noite. A partir deste momento, as 44 emissoras do SBT enterram suas transmissões de hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A partir deste momento, as emissoras do SBT encerram suas transmissões de hoje. Boa noite. A partir deste momento, as emissoras do SBT dão início às suas transmissões de hoje. Bom dia. A partir deste momento, as emissoras do SBT dão início às suas transmissões de hoje. Bom dia. A partir deste momento, as emissoras do SBT encerram suas transmissões. Boa noite. A partir deste momento, as emissoras do SBT dão início às suas transmissões. A partir deste momento, as emissoras do SBT dão início às suas transmissões. Hoje, no SBT. Sábado, 9h30. Sábado, 9h30. Boas festas são os votos da família SPT. Boas festas são os votos da família SBT. Boas festas são os votos da família SBT. Boas festas são os votos da família. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri No FBP